Segundo a votação do projeto que prevê que os vereadores registrem o ponto através de biometria no início, durante a votação e no encerramento das sessões ainda não aconteceu. Mas o vereador Alfredo Bambu apresentou uma emenda para que esse projeto seja estendido para todos os funcionários da Câmara. Agora, depois que essa emenda for apresentada, ela segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovada, retorna anexada ao projeto original que é do vereador Paulo Magalhães e aí sim o projeto na íntegra será votado.